Vou falar um pouquinho a respeito de Elias. O que está indo para onde? Está indo para Capim Grosso. Capim Grosso. E o sepultamento será lá em Capim Grosso? Lá em Capim Grosso, lá no bairro Pão Maltino. Pão Maltino. Era casado ou tinha filho? Não. Não era casado, não tinha filho. É uma fatalidade, né? Aconteceu uma tragédia, ninguém estava esperando. Ele tinha algum problema de depressão? Ele tinha muito problema de saúde, né? Diabetes, estava com problema na vesícula. Ele tomava muita medicação, era uma pessoa testemunha de Jeová, né? A gente nem sabe o porquê ele chegou a fazer isso, né? Era um testemunha de Jeová e aparentemente tinha muita fé, né? Morava só? Morava só, mas estava sempre acompanhado. Eu tinha uma namorada, né? E eu e minha irmã e alguns outros parentes. Era tudo vizinho praticamente, só questões de quadra. 200 metros, 300 metros da casa dele. Ninguém percebia, dá para perceber nada a respeito? Rapaz, ele estava bem alegre, viu? Inclusive, esse mês de novembro azul aí, que é o mês da gente, né? Dos anos. Ele tirou a foto no posto de saúde lá, bem alegre. Naquele postozinho que os postos fazem. Para incentivar a gente e fazer tratamento, essas coisas. Ele estava bem alegre. Ele não estava aparentando estar com problemas assim. E vai ganhar o pão e vai chegar a essa situação. Valeu. Que Deus possa confortar toda a família ali. É tua irmã ali? É. Lá quer falar um pouquinho? Será assim? Deixa eu... O meu nome dela, dona? Iara. Dona Iara. Deixa eu mostrar aqui o corpo do... Ele é o quê? Da senhora? Ele é meu tio. Seu tio. Triste a situação, né, dona? É. Ninguém esperava, são coisas que acontecem que de repente a pessoa... Isso aí. Os familiares dele ficavam... Tu mora todos lá ou mora fora? É, só tem os parentes. Esses aqui mesmo agora, sobrinhos. É. Pai e mãe já faleciam, não eram casados, eram sovelhos, não tem filhos. Tinha quantos anos o seu Elias? 52 anos. 52 anos. O nome dele completo era Elias e... Elias Moura Filho. É o quê que Deus possa confortar você e toda a família, viu? Pessoal, a gente está fazendo esse ex-visto, você que está aí acompanhando aqui, daqui a pouquinho o corpo também do jovem lá da cidade de Urulândia, né, que é distrito lá, Lagoa 33, vai ser liberado daqui a pouquinho, os familiares se encontram aí do lado, o pai também, né. Claro, e a qualquer momento a gente pode voltar com mais informação pra você que está aí acompanhando, né, nessa manhã, nessa manhã, né, manhã de quinta-feira, triste, um cenário que essa área aqui realmente é... Só vem aqui, na verdade, quem tem um compromisso, né, ou vem pegar algum corpo, registrar algum BO, aí a gente, pra deixar você mais bem informado a respeito do que acontece. Se quer falar em nome do plano, plano de... Plano Vida Familiar Funerária Jacobinense, é o nosso parceiro aqui da programação.